Música Milhares de pessoas compareceram nesta quinta-feira ao Santuário de Nossa Senhora de Caravajo em Farroupilha. A Missa Campal, celebrada pelo Bispo Dom Alessandro Rufinoni, contou com a presença do Governador José Ivo Sartori. Essa manifestação carinhosa que a população tem, com aquela que é padroeira da nossa diocese, e aquela que é um símbolo muito forte para Farroupilha e para toda a região, na medida em que foi isso que impulsionou cada vez mais o espírito comunitário, as pessoas voluntárias ajudando, colaborando, e também a área pública de uma forma ou de outra, porque viu crescer, progredir as comunidades em torno da presença de Nossa Senhora do Caravajo. Em sua centésima trigésima sétima edição, a Romaria Caravajo segue nos dias 28 e 29 de maio. Música